Essa parte aqui é foda, eu demorei o tempo This is what you're waiting Nossa, é foda, mano, falar isso aqui Bom, mas aí então, mano, agora acho que dá pra errar ela inteira Eu comecei, foi a que tava começando Agora já vamos aqui Eu vou falar isso aqui Agora já fiz a minha wrongha A traiça Tudo bem? O que é isso? 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 O que é isso?